salve salve rapaziada, esse vídeo é a continuação da vinda de bike aqui para a serra o voo está ali no rancho dele, botado ali e agora eu estou voltando para São Pedro e eu estou pensando em passar ainda lá nos picos e esse vídeo vai a continuação é para ser lá no banho dos picos, embora se eu chegar lá em cima na saída da estrada lá que dá acesso ao banho dos picos, se eu chegar lá antes de escurecer muito, porque já são quatro da tarde, aqui na nossa frente tem a ladeira monstro que eu vou subir, possivelmente eu vou subir caminhando mesmo, que eu não vou conseguir subir pedalando e eu vou gravando os trechos também desse vídeo para vocês aqui do canal, então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez nos dê uma oportunidade se inscrevendo ativando as notificações instagramsamuca.jw segue lá no instagram também, que eu sempre estou postando alguns conteúdos também primeiro lá no instagram, bora e a água aqui cavou bem essa estrada viu é realmente para subir aqui de bicicleta não vai ser fácil mas não vai ser impossível, nem que seja caminhando, mas vamos estou cansado nem pouco não rapaziada a gente já chegou no, pode dizer que no topo da ladeira a gente já saiu quase no final aqui percurso saindo da serra né e é isso bora lá que ainda tem muito champanhe de pedalar hoje rapaziada será se tem mutuca aqui hein será se tem mutuca moço que é isso dá uma trégua aí dona mutuca tem mutuca demais jeremias rapaziada cheguei agora no local que dá acesso ao Banhos Picos para vocês terem uma ideia aqui vai para o Banhos Picos para esse lado vai para Palmeiras e eu saí daqui ó agora que eu estou vindo da serra né como vocês acompanharam no vídeo anterior e daqui esse caminho aqui vai para São Pedro entrada para o interior da serra que eu saí Palmeiras e Banhos Picos para você que é novo no canal ainda não acompanhou os vídeos anteriores eu já gravei vários vídeos aqui no Banhos Picos eu vim de bicicleta um tempo atrás aí na bicicletinha pequena e agora estou vindo sozinho de bike para o Banhos Picos embora estamos juntos chega lá eu vou gravar mais vídeos para vocês baseada dessa paradinha aqui só para vocês terem essa visão top olha a altura dessa desse morro olha essa visão e a gente está indo agora para os picos banhos picos aqui em São Pedro do Piauí bora lá é isso rapaziada chegamos no Banhos Picos calma que eu estou em cima de uma pedra gigante a gente vai ter que descer lá para baixo só que a gente tem um caminho pequenino para a gente fazer ainda até descer no local do banho olha como aqui tem água a chuva foi abençoada para cá para essa região quando chegar mais próximo eu volto aqui com vocês para o vídeo não ficar muito longo aí estava um bezerro ali se for só o bezerrinho é menos preocupante agora se vir é o grandão a mãe da vida do bezerro vai dar medo que bonitinho ó bezerrinho e aí e aí e aí pequenininho para ter acesso ao local do banho bora bezerrinho o bezerro está vindo vem bezerrinho vem bezerrinho aqui é o local do banho rapaziada chegamos na descida aqui do banho os picos está descendo muita água hoje a última vez que eu andei aqui é que eu gravei também vídeo para o canal não estava descendo tanta água como está hoje porque choveu bastante também né não sei se eu levo a bike ou se eu deixo ela ir eu acho que eu vou eu vou deixar ela aqui mesmo aqui embaixo é eu vou deixar aqui embaixo bora descer vou deixar em cima mesmo ela vou gravar esse percurso todinho até lá a nossa descida aqui ó pelo que eu estou vendo a água está barrenta porque choveu né então está descendo bastante água muito mais água do que é de costume tem água com certeza fez bem eu não trazer a bicicleta show hein top mais bora lá tem que ter cuidado que essas pedras estão lisas e aí e aí e aí Será que tem água? Será que tem água aqui? E a água está descendo forte Uau, olha só O tamanho dessa pedra E 360, só para vocês verem Isso é a natureza, né rapaziada? Natureza e suas belezas Aqui desceu a água Para vocês terem uma ideia, a água está assim, dessa cor Porque choveu bastante Está descendo muita água mesmo Mas normalmente essa água aqui Quando não está descendo tanta água Como está hoje Ela é bem limpinha essa água Aqui tem a água E aí, o que é que vocês acharam Desse vlog Aqui no Banho dos Picos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Instagram Samuca.jw Segue lá no Instagram Que eu sempre posto alguma novidade Também Lá no nosso Instagram Samuca.jw Valeu rapaziada Forte abraço a todos vocês Daqui a pouco eu tenho que voltar Para São Pedro E é nós Estamos juntos E olha Como aqui é bonito Não se esqueça de conferir os vídeos anteriores no canal Um dos primeiros vídeos Eu já gravei aqui Há bastante tempo Para vocês verem também Com outras perspectivas Este local Estamos juntos É nós Valeu